Eu vou mostrar aqui como que você pode baixar bacias hidrográficas e sub-bacias e rios do mundo todo, tá bom? Então aqui são os patrocinadores, o site é o hidrochad.org, eu vou deixar o link, né? Então, a gente pode ver aqui o overview, né? Ele define o que é bacia, como que você cita, né? Os dados, que são bastantes, foram publicados. E no caso, hidrobasins aqui, né? Que a gente tem interesse. Tá vendo? Fala o background e como que isso foi definido, as bacias, né? Então você tem a bacia principal, como que as sub-bacias e dentro dela outras sub-bacias. Você vai até o nível 12 aqui de sub-bacias, até bastante dada. Aí você pode citar aqui, eu sugiro a... Ah, lei com calma, né? Tudo. Então a gente vai vir aqui, ó, download. No caso, a gente tá querendo as bacias, né? Hidrobasins. Pode ser com lagos ou sem lagos. O padrão é sem lagos. Dependendo do trabalho que você for fazer, né? Vou colocar aqui, ó. No caso, eu tenho interesse na... da América do Sul. Sul-Famérica. Ele está carregando... Aqui com lagos, vamos ver. Vou marcar esses dois. Fazer o download. A gente pede um e-mail, né? Aí, beleza? Chegou o link aqui. Né? Então eu vou fazer. Ele é válido por três horas. Eu vou copiar. Vou fazer o download. Já tá fazendo o download aqui, ó. Beleza. Chegou o download. Vou extrair. Beleza. Beleza. Vou abrir aqui o Arquimap 10.8. Aqui, pra gente... Vamos abrir aqui. Coloquei. Aqui, ó. Entrovesse, né? Beleza. 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 Tomasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas Então tá aí O nível 1 2, né? Já tem umas bacias mais definidas Aqui deve ser a Lagoa de Itaparica, né? Tá vendo? O nível de detalhe Bem grande Aí no caso aqui De acordo com a escala E você pode baixar os rios, né? Que foram tomados como parâmetro também De lá Pode vir cá e baixar No caso A rede de rios, né? Fazer o teste Beleza? Tem outros produtos aqui Eu acho legal A acumulação de fluxo aí Pra quem trabalha na área, né? É bem útil isso aí Beleza, pessoal? Aí você vai poder trabalhar Dar o clipe, fazer várias coisas aqui Beleza? Até a próxima, então Espero que seja útil Tchau vocês E aí Obrigado por assistir.